Fala galera, pegada hoje no Media Day do UFC São Paulo, Brunson vs Machida. Bom, e pra começar, estamos em ótima companhia aqui, um velho conhecido nosso, porque a gente acompanhou todo o início da carreira, Pedrinho Moraes, que não é Moraes, é pegadinha do malandro, que a última entrevista que a gente fez eu realmente confundi, mas estamos aqui com o Pedrinho Munhoz, que, pô, Pedrinho, é sempre um prazer falar com você. O prazer é meu, sempre estar falando com a revista Pegada aí, vocês aí, toda a galera que vem me acompanhando desde o início da minha carreira. E, Pedrinho, fala um pouquinho de como foi o camping, né, porque, pô, você tá longe pra caramba, não dá pra acompanhar muito bem. Ah, esse é o segundo camping que eu tô fazendo na América Top Team, na Flórida, perto de Miami, e rodeado de atletas, assim, de alto nível, entendeu, no qual faz eu melhorar cada vez mais, e, pô, eu tô bem animado pra essa luta sábado. E a galera, pô, torcida vai tá em peso, né, tá na sua casa, e a previsão, lógico que é vitória, mas nocaute e finalização, qual a preferência? Na verdade, eu vou tá buscando os dois, né, dependendo do que a luta ali desenvolver no começo ali, no começo, no meio, no fim, tanto faz, eu vou tá buscando ali o nocaute e a finalização, mas claro que a finalização sempre tem um gostinho a mais, né. Com certeza, né, pô. E o peso, né, pra gente finalizar, falta muito, como tá? Falta 3,5kg, né, apesar de amanhã, então a gente tem um trabalhinho hoje aí pra perder o resto, mas me sentindo bem, 100%. Isso aí. Bom, galera, Pedrinho Munhoz. Bom, estamos aqui com o Massaranduba, acho que o atleta que mais lutou no FC Brasil, acho que foi todos, né, Massar? Se não foi todos, mas foi quase todos, né. Graças a Deus, nós estamos lutando sempre aqui, e a galera gosta bastante do Massaranduba e eu queria falar pra vocês que eu vou honrar legal, entendeu, o meu nome aqui e sabadão eu tô pronto pra fazer uma grande luta aí e não vou decepcionar vocês. E assim, acho que o que você falou da galera, eu acho que é bem importante, né, porque é muito óbvio, a torcida da galera, independente se você tá aqui em São Paulo, tá no Rio, tá no Sul, tá no Nordeste, acho que a galera realmente se identifica com você, né, porque a torcida sempre é bem grande. Pois é, então eu só tenho que agradecer a vocês que torcem pro Massaranduba aí e eu queria falar pra vocês que a gente tá pronto pro de milho, entendeu, eu treinei bastante pra lutar bem com ele e pode vir quem vinha, eu sempre vou tá pronto. E com relação ao peso, que pô, é amanhã já a pesagem, imagino que vocês devem estar num mau humor danado hoje, né, mesmo assim tem que estar aqui, acho que isso já é uma guerra também. Falta muito pro peso? Como tá? Falta, sempre vai faltar muito pro peso, entendeu? É, como eu sempre falo, se eu fosse lutar de 8x4, eu ia também penar. Mas tá faltando, o peso tá bem, tô bem. Hoje eu tiro esse peso e eu queria falar pra galera que é isso aí, o lutador é isso, o lutador não é só chegar lá e lutar não. Tem vários fatores, tem que perder peso, tem que fazer dieta, tem que dormir cedo, tem que dar entrevista com fome, mas a gente tá aqui pra agradar todo mundo. É isso aí, Vassar, obrigado, boa luta amanhã. Tô aqui agora com o John Lineker, o mão de pedra. A pergunta de hoje acho que não podia ser diferente, né, tá preparado? Como que foi o camping? Foi, tô bem preparado, né, o camping foi 100%. É, treinei duro pra esse combate, pelo fato de que fiquei 10 meses parado, né, mas tô muito feliz de poder estar lutando no Brasil e com certeza a torcida vai dar uma ajuda a mais aí, com certeza. E vamos lá, vamos lá, em busca de mais uma vitória aí, se Deus quiser. E outra pergunta também que é óbvia hoje, acho que deve estar todo mundo te perguntando, é com relação ao peso, né? Falta muito, tá na guerra aí, como que tá? Tá tranquilo? É, lutador é assim, é guerra o tempo todo, tempo ruim o tempo todo, então... Mas tá tranquilo, falta pouco aí, amanhã é só chegar, subir na balança e hidratar. Claro que a previsão da luta, né, a expectativa da luta é a vitória, mas a gente pode contar com o nocautezinho também, entrando uma mão de pedra? Ah, com certeza, é... Eu vou subir ali pra buscar o nocaute, né, como em todas as lutas, independente, né, de quem seja. Né, eu vou atrás do nocaute, se Deus quiser esse nocaute vai vir. É isso aí, galera, John Lineker. É, estamos aqui com o Thiago Santos, o Marreta, que acho que é um dos brasileiros que mais tem lutado no UFC. Ô, Marreta, tá com uma moralzinha com o Dana lá, né? Não, graças a Deus, a gente tá vindo aí de duas vitórias, né? Vamos buscar a terceira vitória, aí se Deus quiser fechar o ano bem agora no UFC São Paulo. E fechar com chave de ouro, que não é propriamente em casa, mas tá do lado de casa, né? Cidade, estado vizinho, né? É, com certeza, a torcida é toda a nosso favor, bom demais, né? Então vamos buscar dar um grande show aí, trazer essa vitória aí pra galera, se Deus quiser, um nocaute aí bonito pra galera. Com certeza. Bom, e a pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo, né? Porque amanhã tem a pesagem, o peso, como que tá? Não, tá bem, tá dentro do programado, falta pouco. E tá tudo dentro do programado, tô me sentindo bem. E amanhã vamos tá prontos, bater o peso bem, recuperar bem e lutar 100% no sábado. Pronto pro show, né? Isso aí, vamos que vamos. É isso aí, galera, Thiago Marreta. Estamos agora com o Lioto The Dragon Machida. O Lioto, esse mais de dois anos sem lutar, traz uma responsabilidade a mais pra fazer uma luta principal e aqui no Brasil? A responsabilidade sempre vai existir. A responsabilidade é comigo mesmo, a responsabilidade de performar. Eu acho que o pior adversário é a gente mesmo, né? A gente se questiona, fica ansioso, cria esses momentos, mas faz parte do jogo. E eu vi numa entrevista que você aproveitou esse tempo sem lutar, pra aperfeiçoar algumas outras coisas, né? Mas também você comentou na parte de arte marcial. Porque quando você tá lutando, você mesmo falou, me corrija se eu estiver errado. Enquanto eu tá lutando, tá treinando ali, não dá tempo de aperfeiçoar algumas coisas. E aí você falou que nesse tempo você teve um tempo mais, né? Eu queria saber o que foi que você treinou mais, o que você mais se aperfeiçoou. Olha, eu me aperfeiçoei assim, eu procurei melhorar todos os aspectos da luta, procurei melhorar o meu chão, procurei melhorar a parte em pé, né? A parte de queda, procurei treinar um pouco de tudo pra poder me sentir mais seguro. Eu tive tempo pra me preparar e é isso aí. Bom, e falando um pouco da luta agora, né? Da previsão da luta, provavelmente o Bruce vai querer botar pra baixo, né? Ele não é bobo de querer trocar com você. Bom, se ele quiser trocar, melhor ainda também, né? Mas, como você falou, a parte de defesa de queda e a parte de chão tá mais do que bem treinado também, né? Olha, assim, luta é luta, né? Eu acho que a luta é completa. A gente treina tudo, se prepara bem, eu me preparei bem, mas é só na hora que a gente vai poder decifrar. Esse é o legal da luta. Se fosse pra escolher um nocaute ou uma finalização? Um golpe rodado. Obrigado, Lioto. Nós estamos agora com o paulistano Demi Maia, que vai fazer a luta com a luta principal da noite. E com um detalhe a mais, tá? Pra igualar dois recordes importantíssimos. De maior vitória e de maior número de finalizações. Demi, eu sei o quanto você é concentrado na hora da luta, você pensa... Mas dá pra pensar um pouquinho, isso dá pelo menos aquela lembrada, um certo peso, alguma coisa? Na verdade, há um tempo atrás, sim, lógico, né? Esses números vieram. Se eu ganhar, eu vou ser o maior vencedor de todos os tempos, empatado com o Bisping. E se eu finalizar, eu vou ser o maior finalizador, empatado com o Royce de todos os tempos. Então... E empatado com ninguém menos que o Royce Grace, né? Que é a razão, talvez, por eu ter começado a treinar jiu-jitsu, né? Provavelmente, e ter querido ir pro MMA. Então, é... Com certeza, eu pensei nisso antes, mas agora não faz diferença mais. Porque isso tudo é muito subjetivo. Na verdade, o que importa é chegar lá, lutar, lutar bem. Fazer meu trabalho bem, se Deus quiser trazer a vitória. E foco, né? Foco, exatamente. Você já tem muita pressão numa luta, tem muita coisa... A luta envolve muita coisa. Então, você ficar pensando num recorde, num quebrar recorde, esse tipo de coisa, só vai te trazer mais pressão. Então, você tem que abstrair disso. E a pressão? Eu já fiz essa pergunta pra você na última coletiva de imprensa. Mas a pressão de lutar em casa, com a família, com os alunos, com a torcida, com a nossa torcida também, pô. Porque a gente é imprensa, mas tem coração também, né, pô. É pressão ou é fortalecimento? Mesma coisa que eu falei do recorde, abstrair. É ótimo estar aqui, a semana é muito tranquila. Eu tô com o pessoal aqui, o pessoal que eu conheço. A gente tá na minha cidade, em lugares que eu cresci, que eu vivi a vida inteira. Tô em casa, já treinei aqui perto, muito tempo, né? Mas no dia da luta, abstrair tudo isso e se focar só no meu trabalho. Bom, então, eu acho que eu já sei a resposta também, mas abstrair também o falatório do maluco, que o Kobe falou pra caramba. Com certeza faz parte do mesmo estratégia. Toda estratégia é... Eu sei que eu vou melhor quando eu tô concentrado e focado na minha estratégia. Então, pra isso, eu não posso gastar energia com o falatório do adversário ou por estar lutando em São Paulo com um monte de gente que eu conheço, amigos e pessoas queridas, e nem preocupado em quebrar recorde. Eu tenho que estar focado só na estratégia. Isso é o mais importante. Estratégia na vitória e encurtar de novo o caminho pro cinturão. Com certeza. E um detalhe também do falatório, acho que isso vai ser cada vez mais comum, né? Porque o próprio evento estimula isso. É normal, isso faz parte. Muitos lutadores acreditam que esse é o único meio de divulgar a luta hoje em dia. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas ele tá fazendo isso, acho que muito mais, até pra divulgar a luta dele e se divulgar, é... exatamente. É isso aí, galera. Demi Amaya. Valeu, valeu, galera da pegada. Valeu, boa luta, velho. É isso aí, galera. Mais um pra conta. Com o apoio dos nossos parceiros, Aezir e World Tatami. Amanhã tem mais, amanhã é dia de pesagem. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Os... Olá, pessoal, eu sou o Lioto Matida. Se você não tá inscrito ainda, se inscreva no Revista Pegada. Valeu, galera. E também, se inscreva no canal.